Boa tarde pessoal, mais um vídeo para mostrar mais uma nova função para o Magnus Bini, ok? A função, a melhora no gráfico de resposta da enquete, ok? O gráfico atualmente das enquete, eles estão assim, você gera um gráfico, ele... Deixa eu abrir novamente... Deve ter aspirado em mim, minha sessão, viu? Isso. Aqui está, busco uma enquete qualquer e consigo girar o gráfico. E aí me mostrava, atualmente me mostra um gráfico com quantos votos teve cada opção. 35 pessoas digitaram a opção 9, a opção 8, 16, a 7 e os gráficos aqui de vários tipos de gráfico, ok? Ou seja, informações úteis, mas bastante simples. Um usuário de Magnus Bini solicitou esse projeto, mas terminou desistindo, achando caro. Então, vou colocar aqui como campanha para ver com o pessoal o que mais gente gostaria. Foi bastante trabalhoso, foram 18 horas de trabalho, tá? E o gráfico ficou assim. Você vê que é a mesma campanha. Dois servidores, eu botei dois clones aqui. Deputado Santa Fé, 196 votos. Deputado Santa Fé, 196 votos. Olha a diferença do gráfico. O que que diz esse gráfico aqui, ó? A mesma coisa. Só que primeiro, ó, vamos ver por esse gráfico melhor. Ele já altera aqui, ó. Em vez de botar o número que a pessoa digitou, ele pega, como aqui, ele pega, na verdade, o... O novo gráfico, ele pega a opção que você cadastrou aqui na... na própria enquete. Aqui, ó. Tá? Então, ele já joga direitinho para você as informações corretas de acordo com o nome da opção que você digitou, tá? Além disso, ele mostra, já dentro da barra, a quantidade de votos que aquele... que aquela opção recebeu e quantos por cento aquela quantidade de votos corresponde. Tá? Ó, esse recebeu 20 votos, como correspondia a 10%. Esse 19 votos, 9%. Esse aqui que é o que ganhou, 36 votos, 18%. Tá? Aí, inclusive, e bota aqui em cima o nome da enquete. Aqui embaixo, ele diz a quantidade de ligações que foram enviadas para essa enquete, nessa campanha. Tá? A quantidade de votos que essa campanha recebeu e a porcentagem de relacionamento entre as ligações que foram... que obteve um voto em relação à quantidade de ligações que foram enviadas. Ok? O gráfico ficou bem show. Aguardo aí o apoio de quem precisar dessa função. Lembrando que as campanhas que estão ativas, que com o passar do tempo não chegam ao valor estipulado, se chegar a um valor aproximado de 40% a 50% do valor estipulado, eu termino a função e libero para quem fez algum apoio de um valor pré-determinado. E passo a vender separadamente a função como uma opção paga. Ok? Nem é justo para quem apoiou não receber a função porque outros não quiseram apoiar e nem é justo todo mundo receber sendo que não houve apoio suficiente para financiar a função. Ok? Abraço até o próximo vídeo.